Procurei, encontrei, meu amor Minha cara, verdade, me entreguei Te mostrei, quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você já não dormo E nem cê voar E sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia zero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você A sofrência aqui é garantida Eu sem você já não dormo E nem cê voar E sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia zero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena mudar essa cena Eu sem você Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com contato diferente e disse Heitor, fala com ela agora na minha frente Manda oi aí pra eu ver O que ela vai ganhar é só ter Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver E manda oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala e eu de me perder Aí eu vou fazer o que Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com contato diferente e disse Heitor, fala com ela agora na minha frente Manda oi aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala e eu de me perder Manda oi aí pra eu ver O que ela vai responder Manda oi aí pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala e eu de me perder Aí não teve o que fazer Carreta Jameson Aguiar A maior da Bahia Minha filha Eu quero você pra amar o resto da minha vida Eu sou o Heitor Costa A qualidade dos seus paridões Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remetado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo, bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não muda aí o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Falando fluente em 23 línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo, bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não muda aí o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Carreta Carreta Vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão No caminhão da volta Seu telefone toca Tô chegando E no trajeto Tô apagando Eu tô trocando Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso E o chão E o chão cedei O chão cedei O chão cedei O chão cedei E no sexo É pra bater no paredão Com a camisa esconde E o peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto Tô apagando As mensagens Arrumando a posição do van E o meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho a dez Sentimento meu velho E o meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando O grande amor da minha vida Já por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja Bem mais homem Do que isso A pior coisa da vida é a gente amar Alguém que já é de outra pessoa Cê então gosta Pai chorando Seu coração Repertório novo Enquanto eu pago A conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo Seu cabelo molhado Logo em seguida A gente vai sentir Da oposta Onde você Deixou Seu carro Com o celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato Com o amor Foram 12 mensagem Foram 12 mensagens E 5 ligações Perdidas E antes de descer Confere Discênio Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala Adeus E sai da minha vida Cantando Pneu Eu tô no pátio No posto Louco, louco, louco Ela voltou Pro outro Coração Aqui no puro ódio Eu fingindo Costumo Mas dançar Com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela Meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela Carreta Jameson Aguiar A maior Da Bahia E antes de descer Confere Discênio Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala Adeus E sai da minha vida Cantando Pneu Eu tô no pátio Do posto Louco, louco, louco Ela voltou Com o outro Coração Aqui no puro ódio Eu fingindo Costumo Mas dançar Com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio Do posto Louco, louco, louco Ela voltou Com o outro Coração E o chão cedei Suboral de Uibaí Estourado Deixem a gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante Impressionante cê fez Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alá Me abri e dou de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alá Me abri e dou de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans Alô, tô passando o June Coladão com o HC Estoura, meu bem Está na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante cê fez Eu era o mala Do porta-mala Disparador de alá Me abri e dou de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Do porta-mala Disparador de alá Me abri e dou de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho Me apaixonei E é isso Carreta Ah, o mesmo? Jemison Aguiar A maior da Bahia Disseito Costa É a seresta do HC 3.0 Tá batendo o paredão, meu filho Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha carametragem Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê? Por quê? Por quê? Eu sei você já não dormou E nem sei voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia zero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê? Eu sei você já não dormou E nem sei voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia zero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Carreta Carreta Gêneson Iguiar A maior da vainha Carreta de Emissão Aguiar A maior da Bahia Queria estar navegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade Teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Quem me faz feliz, me faz delirar E você quer ver, eu pude se apaixonar Vou instar com você, quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz dos astros, só tenha calor Duvide até da verdade, mas confia em mim amor Mas confia no Heitor Mas confia em mim amor Queria estar navegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade Teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Quem me faz feliz, me faz delirar E você quem fez, eu pude se apaixonar Vou instar com você, quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz dos astros, só tenha calor Duvido até da verdade, mas confia em mim amor Mas confia no Heitor Confia em mim amor Confia em mim amor Já falei pra você não procurar mais Tô solteiro, pô Minha vida mudou Você pode ter certeza Já decidi, não me procure mais Tô solteiro e minha vida mudou Não adianta vir correr atrás Te falei que tudo acabou Tá me investigando, tá me procurando Posto alguma coisa, a primeira tá olhando Dessa vez não venha, tu perdeu a senha Vou te explicar, então entenda Esqueça tudo filha Eu tô curtindo porque eu tô solteiro Eu tô bebendo porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Fiquei com a gata porque eu tô solteiro Tô no fregão porque eu tô solteiro Fazendo farra porque eu tô solteiro Dormindo fora porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro Tô no fregão do dongue Dekai Studio Tá me investigando, tá me procurando Posto alguma coisa, a primeira tá olhando Dessa vez não venha, tu perdeu a senha Vou te explicar, então entenda Esqueça Já foi Eu tô curtindo porque eu tô solteiro Eu tô bebendo porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Fiquei com a gata porque eu tô solteiro Tô no fregão porque eu tô solteiro Fazendo farra porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro Mais uma na fábrica, viu? Ó que canetada deliciosa no filme Estourou! É um bicho, hein? Beleza, Adão É um bicho, hein? É um bicho, hein?